Uma banana de dinamite foi apreendida pelos policiais militares após abordagem no bairro São Sebastião II. Segue detido na primeira delegacia de polícia Marcos Gabriel de Carvalho, de 19 anos. Além da banana de dinamite, os policiais militares apreenderam com ele uma munição de pistola 9mm. Quem traz mais informações sobre este caso é o Tenente Teixeira da Polícia Militar. Bom, inicialmente recebemos a ligação de que haveria naquela residência que foi feita essa busca, que essa residência funcionava como boca de fumo. E aí, durante essa busca, nessa casa, a guarnição da Força Tática conseguiu localizar essa emulsão explosiva, essa pequena porção de emulsão explosiva, e também conseguiu localizar a balança de precisão, que ela geralmente é usada para que se possa aferir o peso de entorpecente, e também essa munição de 9mm. A dinamite não é de grande porte, ela não é muito grande, mas ainda assim causa um estrago bastante grande. Com certeza, ela geralmente é usada para poder iniciar a explosão, a caixa eletrônica. Principalmente caixas eletrônicos, Tenente, a gente teve recentemente em Rondonópolis alguns casos na Vila Operária, e agora no último final de semana, uma tentativa frustrada, graças à ação da polícia, de criminosos tentando explodir caixas eletrônicos. Sim, provavelmente ela seria usada para isso novamente, para essa mesma finalidade. Procedimento da Polícia Militar, Tenente? Agora nós já repassamos ele à Polícia Civil para que possam ser tomadas as medidas aí posteriores. Aqui as informações do Tenente Teixeira, obrigado Tenente, e segue detido, portanto, o Marcos Gabriel de Carvalho, ele tem 19 anos de idade, foi encontrado, foi apreendido aí, preso pelos policiais militares, com esta banana de dinamite, possivelmente seria utilizada em explosão de caixas eletrônicos.